E dando continuidade à série de reportagens especiais no mês da consciência negra, vamos conhecer hoje a história do ateliê multicultural Elio Enay Gomes. A repórter Larissa Maia traz os detalhes. Mais de 30 anos dedicados à arte. Essa é a vida de Elio Enay Gomes, artista multivisual pessoense que começou, ainda na infância, a conhecer o poder de transformação da arte. A minha relação com a arte é uterina. Ela vem desde a minha mãe. Minha mãe é uma grande artista, porque acho que uma mulher sem marido, separada, criaça e filha, ela tem que ser muito criativa. Numa realidade periférica, de uma família negra. Então, assim, a minha arte vem da minha mãe, que é costureira. Tem um registro de trabalho meu de 8 anos de idade. Mas eu sempre lembro, sempre trabalhando com artes visuais. Negro e periférico, nos seus trabalhos, ele traz o traço da ancestralidade e da resistência. A vida me inspira muito, especificamente a questão da espiritualização. Eu trabalho muito com a temática afro, porque o meu foco maior na minha arte é a questão da identidade afro-indígena, dos povos originais do nosso país. E a minha inspiração vem muito dessa coisa, assim, do espiritual, dos deuses e das deuses do panteão afro. Eu pinto muito a questão da cultura afro. Esse é o foco maior. Isso que me inspira é exatamente o que eu vejo no meu meio e como eu posso transformá-lo. Formado em educação artística pela UFPB, Elio Enay nunca quis ser professor. O sonho sempre foi fazer arte, pintura, cenários, figurinos. Em 2006, criou o Ateliê Multicultural, um espaço onde pode reunir tudo o que gosta e que fortalece a cultura do povo negro. Ser um ativista da questão da negritude me fortalece como cidadão brasileiro e também proporciona que eu possa diretamente influenciar, como também estimular, como também promover que o outro se reconheça como herdeiros de uma realeza e não herdeiros de uma escravidão. E como também a minha arte tem a função de desconstruir essa intolerância, desconstruir o preconceito. Todos os anos, no mês da Consciência Negra, NAY promove o Alto dos Orixás. É um evento que reúne diversas apresentações artísticas para celebrar a vida do povo negro. Este ano, por causa da pandemia, o evento virou um curta, que será lançado ainda este mês. Nesse período de pandemia, produzimos um curta. Estou produzindo uma exposição, concluindo, vai ser aberta dia 30, também online. Preparei uma performance também para este mês de novembro. Nas veias de NAY, corre o amor e a dedicação pelo que faz. Eu não sigo a academia, né, de buscar fazer aquilo e repetir, repetir, porque não cheguei. Eu gosto do fazer. E o fazer artístico também é deixar que a arte se mostre, se complete. Porque às vezes até um pingo de tinta define o máximo daquela obra. Às vezes um errinho no sorriso, temos uma Mona Lisa, né. Então, o fazer arte são possibilidades em que o pincel, o próprio ato do fazer é que define, entendeu? Para mim, funciona assim. Parabéns ao Elio Enay pela belíssima história e excelente trabalho.